Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola, chegando para mais um Abrindo Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal, 100% Caratinga, o programa dessa semana, obviamente é um programa que fala de futebol, fala de alegria, de sonhos e a gente tem que começar fazendo uma homenagem ao nosso querido amigo Peter, ele que nos deixou essa semana, ele que foi morar com o papai do céu no andar de cima aos 52 anos, depois de ser vítima de um atropelamento, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu esta semana e realmente deixou a cidade inteirinha consternada, a cidade de Caratinga vive uma semana muito triste pela perda do seu filho Peter, que ele era da família da gente, era da família da gente, isso todo mundo que encontrava com ele pelas ruas de Caratinga, vestido de super-homem ou de homem-aranha, sabe perfeitamente da figura que eu estou falando, dessa figura humana maravilhosa, dessa figura humana espetacular e o programa de hoje também vai em uma homenagem nossa ao grande Peter, a família do Peter, muita gente é questionado, o Peter não tinha família? Não, ele tinha família sim, inclusive eu conheço um dos irmãos dele, o Flávio, que é mestre de Taekwondo, um cara espetacular, quis levar o Peter várias vezes para poder morar com ele, mas o Peter fazia sempre o que ele queria e ele queria morar em Caratinga da maneira que ele morava. recentemente agora ele teve a sua casa reformada, o seu ambiente reformado, por conta dos amigos Mário e Ari, do Irmão Supermercado, que são parceiros aqui do nosso programa também, eles reformaram a casinha do Peter, como a gente chamava, há pouco mais de um mês foi entregue para ele, mas lamentavelmente ele nem chegou a usar direito esse novo ambiente, mas a gente não questiona muito Deus não, a gente aceita e sabe que ele vai fazer muita falta para quem gostava de encontrar com ele pelas ruas de Caratinga, naqueles momentos alegres. Então o programa de hoje é dedicado à memória do nosso irmão, ele que costumava me chamar de Peter 2, ele era o Peter 1, obviamente, e me chamava de Peter 2, e o que me deixava muito feliz. Então, sem dúvida nenhuma, o programa de hoje é uma homenagem ao nosso querido Peter, com aquela sua inocência e alegria de sempre. Era um adulto criança, uma criança que se recusou a crescer. Ainda bem, eu acho que o mundo precisa de mais Peter, tá bom? Bom, recebendo hoje aqui meus amigos Zé Antônio, o Zé Antônio já pode pedir música no Fantástico, é a terceira vez que ele está com a gente aqui, né, e o Zé é daquelas pessoas que pode vir aqui toda semana, que a gente não enjoa dele, porque é uma figura ímpar. Meu amigo Nil está meio sumidão, mas está de volta também, a gente vai falar sobre a avaliação técnica que aconteceu lá no Esporte Clube Caratinga, daquela parceria entre o Atlético Mineiro e o Caratinga, e a avaliação da avaliação, é o que eu quero saber de vocês, a avaliação para fazer os testes, né, com aquela garotada que sonhou em ser jogador de futebol, e eu quero que tanto o Zé quanto o Nil façam a avaliação da avaliação. Como é que foi? Nil, tudo bem? Um abraço ao Gero, para o pessoal do Esporte, aquele abraço. Hoje meio constrangido, né, pela passagem do nosso amigo Peter, mas a vida é que segue. Mas, hoje a gente se tratando da avaliação, foi meio que em cima da hora, mas graças a Deus, né, que a gente trabalha com o primeiro coração voltado para Deus, e voltado para as crianças, em benefício das crianças que trabalham com a gente. Mas, apesar de alguns percalços, mais passamos, tranquilo, né, foi bem, foi gratificante a presença dos avaliadores do Atlético aqui em Caratinga com a gente. E, eu e o Zé, tentamos da melhor maneira possível agradá-los, né, na receptividade. E eles ficaram, agradaram, né, satisfeitos com aquilo que nós pudemos demonstrar para eles. E a avaliação em si, eu achei gratificante e foi grande, no sentido da quantidade de garotos e a qualidade daquilo que a nossa região mostrou, né, a gente percebia no olhar deles, nas avaliações, às vezes, a quantidade de garotos e a qualidade dos jogadores da nossa região. Tem alguns comentários, eles falaram, olha, nós já rodamos pelo Brasil afora, rodamos em Minas Gerais inteiro, mas fomos ontem, então temos uma grata surpresa. Uma grata surpresa que até então a gente não tinha visto. Primeiro, as condições aqui do gramado não estavam boas, o estádio pintadinho, o clube no fundo, a participação dos professores aqui perto, não tem tumulto, todo mundo se respeitando, ele olhou muito por esse lado, né, a receptividade, a confraternização entre os treinadores, a participação dos treinadores, né, até me perguntou, professor, aqui eu acho que você que manda em todos, porque você conversa muito com o professor, são seus alunos, parece que são todos filhos seus aqui dentro, todo mundo chega perto de você. É, tem um tempinho, né, viu? É, graças a Deus a gente tem um tempinho que está por ali, então esse respeito com a pessoa da gente se torna muito gratificante, né, em relação à seletiva, eu acho que ela foi produtiva, ela foi muito produtiva, pelo fato do pouco espaço que nós tivemos, mais em relação às pessoas que trabalham com as crianças, é, demonstrou-se um nível de qualidade alto, né, aquilo que foi demonstrado, os garotos dentro de campo mostrando, dando o seu melhor, não se importando, o placar não é, né, não é, não é tudo, a avaliação em si era quase que individual, então os garotos aproveitaram a chance, grande, grande parte aproveitaram a chance, uns meio ansiosos, né, pela primeira vez, mas vai ter outras, terá outras, se Deus quiser, terá outras, e a gente nesse contexto, eles estarão mais preparados, mais tranquilos, né, e a gente procura, a gente vai procurar fazer com que esses garotos estejam mais preparados, e essa participação constante com os treinadores de base, a gente vai procurar pedir a eles que, é, que insira num contexto disciplinar ainda mais amplo, a qualidade técnica, deixa aquela lá flora e no garoto, para quando acontecer essas seletivas, eles estejam psicologicamente preparados, né, a parte técnica, é, que seja, evolua um pouco mais, para que na hora da seletiva, eles estejam tranquilos, estejam seguros de mostrar o melhor, o seu valor, o valor equipe, mostro, demonstro também, eles contam muito a questão da participação conjunto em campo, movimentação dos atletas, contam muito, né, a entrega dos jogadores em determinados setores do campo, são critérios bastante avaliados, bacana, e são bastante avaliados, a determinação, o foco em si, de agressividade no jogador com a bola contra o adversário, foco, gol, né, a participação coletiva, a parte tática, ela funcionando em prol do grupo, e deixando com que a parte técnica, influa no quesito profundidade, e ele se aumenta a meta, que é o valor principal. Bacana, Zé, é, a sua avaliação em relação à avaliação, já que, né, a peneirada, comumente chamando, né, você me falava lá à beira do campo, que, é, teve pouco tempo, né, para poder organizar tudo, mas, pelo resultado, me parece que saiu todo mundo bastante satisfeito, né, Zé? É, a gente tem que agradecer, primeiramente, a Deus, depois, os diretores do Esporte Clube Caratinga, Dr. Joel, Tenente Polidório e o Edgar, que acreditou na minha pessoa, na pessoa do professor Nil, que a gente iria fazer uma coisa super organizada. Quando eu chamei os três e falei, olha, vou convidar dez escolinhas, eu, Zé Antônio, vou convidar dez escolinhas, apenas duas não pôde vir. Uma, o prefeito não cedeu o ônibus, não é o caso nosso. Outra, o determinado elemento, que é responsável pela escolinha, teve que ir por um casamento. Justificado. Então, eu quero agradecer a todos aqueles que eu convidei, professor Davi, da ABB, nova geração no futebol, um trabalho bonito, os meninos respeitando ele, os meninos conversando com a gente, os meninos ansiosos. O professor Grossi, lá do Imbé, um abraço, professor. Show de bola, hein? Grossi é fena. Pessoa que a gente não tem como falar, elogiar mais do que a gente pode. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Professor Naninho do Inhapim, outra figura sensacional. O Reginaldo, abre até um parênteses, perfeito, vereadores, ajuda esse rapaz lá no Baio das Graças. Está fazendo um trabalho monstruoso, um trabalho bonito. Grande ré, sabe tudo. Sem um centavo de ajuda, está tirando do próprio bolso para injetar nos trabalhos. Nossos amigos Cristiano e Josiu da Piedade, outras figuras que me surpreenderam, que eu não conhecia o Cristiano, vi que é uma pessoa digna de trabalhar com a criançada. Maico do Santa Bárbara, parabéns, Maico, pelo trabalho. Continue assim. O Joel, abriu um parênteses e falou assim, esse rapaz é meio problemático. Eu falei, ele vai ficar por último, vai jogar contra o esporte com o Caratinga. A gente quebreu, eu quebrei a cara. É um cara bacana, que eu vou te convidar outras vezes para participar conosco. E o professor Nil, que deu aquele conserto no meio de campo ajudou a tocar a bola e merece todo o nosso respeito. Então, para mim, foi uma avaliação rápida que eles falaram com nós. Ou é 14 e 15 ou é só o ano que vem. Nós pegamos 14 e 15. E, obviamente, me parece que os avelhadores também saíram bem satisfeitos, né, Nil? Obviamente, não te deram nomes de quem foi aprovado, mas, pela sua experiência, você imagina que quantos alunos, mais ou menos, do Caratinga e até mesmo de outras escolinhas foram aprovados? Olha, já foi muito satisfatório, sim. Até em cima do que o Zé falou agora. Agradecer aos professores, né, que alguns já foram alunos meus lá, outros estavam fora ali, mas dando suporte para a gente. A questão disciplinada, a criançada, extraordinário, top. O professor Wagner dispensa comentário, o Ré, sempre na humildade, no carisma que ele tem com a criançada. Josi, hoje a gente já conhece, o menino também já conhece. O Maicon também, na simplicidade, a determinação que tem no foco, o objetivo principal de formar o cidadão, que é o foco no objetivo, né, nosso. Mas, ficamos satisfeitos, eles também ficam muito satisfeitos, com o que a região apresentou. Eu creio que no meu modo de ver, na minha avaliação, na minha autoavaliação ali, eu creio que no mínimo uns 16 garotos devem ter sido bem avaliados por ali, incluindo todas as escolinhas, incluindo a minha, da Piedade, do Santa Bárbara, Santo Antônio. Então, eu creio que devem ter sido no mínimo uns 16 garotos avaliados ali. Agora, isso é uma questão de tempo, que são vários setores, várias avaliações que estavam sendo feitas naquele mesmo dia, em outras regiões diferentes do Estado. Então, pelo que a gente sabe, esses garotos são avaliados por regiões. Quando chegar lá no Atlético, eles são avaliados, cada avaliador, quantos atletas foram garimpados. E, mediante isso, as necessidades que o Atlético for tendo, ou mediante o nível de avaliação, esses garotos serão comunicados, a gente será comunicado, e posteriormente comunicaremos à família, para que esses garotos estejam fazendo uma outra avaliação mais requintada, como se diz, em Belo Horizonte. Mas, num todo, foi boa, foi boa, eu falo como foi boa essa avaliação aqui em Caratinga. Bacana. A gente foi colocar um vídeo agora, eu estive lá na avaliação, bati um papo lá com o professor Eugênio Salomão Baiano, e para quem não conhece o Eugênio Salomão Baiano, ele simplesmente o cara que descobriu o Ronaldo Fenômeno, e também o Clebão, que jogou no Atlético, no Palmeiras, e na Seleção Brasileira. E o professor Eugênio bateu um papo com a gente, o professor Eugênio Salomão Baiano, bateu um papo com a gente, rapidamente, obviamente, se a gente for colocar um trechinho aí, sobre a avaliação dele em Caratinga. Ô Baiano, claro que eu não quero que você adiante para a gente nomes, mas já deu para ver alguma coisa aqui em Caratinga, algum jogador que chamou a atenção? É, por onde a gente passa, a gente vê alguém que nos interessa. E como se funciona uma avaliação? A gente vem, avalia, vê aqui, isso é um tempo bom para a gente observar, porque quem é do meio, só de ver já sabe o jogador, tem que saber o perfil do atleta, são várias ferramentas, eu não sei se você viu, eu dei uma parada ali, e pedi para os meninos, para eles posicionarem melhor, porque onde estava a bola eles estavam, aí até melhorou mais o rendimento, melhorou a postura deles dentro do campo, e pedi para que posicionasse melhor, e se eles estavam ansiosos, porque às vezes o menino nem dorme para fazer uma avaliação dessa, porque a gente nem fala de avaliação, isso é um dia que ele vem para mostrar, para a interação Atlético Mineiro com as escolas do interior, Atlético Mineiro com os atletas de Caratinga e região, isso é um momento claro, ímpar na vida deles, porque milhões de atletas, milhões de escolas, queriam ter a oportunidade de ter um profissional do Atlético, para avaliar seus atletas, eles são, eles são, eles já são vencedores, só de estar aqui hoje, participando dessas avaliações, todos os atletas são vencedores, todos os professores são vencedores, porque a nossa agenda é cheia, ela é lotada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, no oferecimento especial do Cicobi Credit Cooper, você já faz parte do Cicobi? Ainda não? Então está marcando bobeira, Cicobi Credit Cooper, faça parte. Por que ficar em um mundo onde você é só mais um? Se você pode fazer parte de um mundo colaborativo, compartilhado e digital. Faça parte de um mundo onde você participa das decisões e dos resultados, onde movimenta sua conta quando quiser e de onde estiver. Baixe o aplicativo Cicobi Faça Parte e venha para um mundo onde você é essencial. Aplicativo disponível para download. Hum, aquele pão quentinho saindo do forno, biscoitos artesanais, bolos. Aqui na padaria Santa Cruz, a gente faz de tudo para que você tenha o perfeito café da manhã. E para o lanche da tarde tem salgados, hambúrguer, baguete, dá até água na boca, não é? Ah, e tem também produtos sem lactose e sem glúten. Para deixar a sua festa ainda mais gostosa, recebemos encomenda de bolos, tortas e docinhos. Aqui na padaria Santa Cruz, só produzimos alimentos, que colocamos na mesa de nossos familiares. Padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. VIP Eletrônicos, a loja de informática e games mais completa da cidade. Jogos para todas as plataformas, placa de vídeo, placa-mãe, memória, processador, notebook, celular, videogames, drones e acessórios em geral. Na VIP Eletrônicos, você tem também assistência técnica em computadores, notebook e videogames. Tudo isso com o menor preço e profissionais capacitados. Tudo que é novidade, você encontra na VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412, em Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então, vem pra Tinalto Tintas. Telefone 321-7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista em prator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite, aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. O que é a cota? Bom, pessoal, deu 100 reais para cada um. Mas aqui, ó, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa! Não, 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 não. Pode deixar. Tem promoção. De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro cego. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção cartão premiado Cicobi Card. A cada 100 reais em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião para continuar nossa resenha aqui no Super Canal. Esse programa de hoje, a gente fazendo uma homenagem ao nosso super-herói preferido, o grande Peter, né? Que nos deixou essa semana. Mas nunca vai deixar o nosso coração, nossa lembrança, nossa memória. Meu amigo Zé, a gente sabe que nem todo mundo fica satisfeito por melhor que tenha sido organizado a competição. Na verdade, é competição não, né? A avaliação. Por melhor que tenha sido feito o planejamento, mesmo sendo feito em cima da hora, o tempo não era o necessário, não era o hábil. Mas, ainda assim, me parece que a avaliação foi super positiva por parte de quem esteve lá, né? Por parte das escolinhas que foram convidadas. Qual foi o critério para se escolher as escolinhas que foram convidadas? É um critério seu, Zé Antônio, do Esporte Clube Caratinga, é um critério de amizade do Nil, o cara é amigo do Nil, vai, não é, não vai, o cara é amigo do Rogério, é convidado, não é, como é que foi isso? Esse critério, eu, particularmente, usei pelos meus tantos anos de futebol. Hoje, se for contar, o tempo que eu tenho de futebol deve ser a mesma idade que eu tenho de vida. Hoje, eu falo carinhosamente dois jovens aposentados na gloriosa Polícia Militar que jogou comigo quando o Fluminense era campo de terra. Hoje, já é aposentado. Então, quantos anos o Zé Antônio tem de beirada de campo? Hoje, tem alguém que está na gloriosa Polícia Militar é tenente, que jogou comigo. Então, eu usei o meu critério de a minha força de vontade que Deus me dava a condição de fazer isso de convidar aquelas pessoas as quais eu achei. O Esporte Clube Caratinga me deu a liberdade de fazer. Então, o Esporte Clube Caratinga não pode ser penalizado, o professor Nil não pode ser penalizado por nada, quem tem que ser penalizado sou eu, o Zé Antônio da Silva, que fiz os convites. E, digo mais, toda vez que eu organizar uma coisa dentro do Esporte Clube Caratinga, primeiro eu peço licença à direção. Posso fazer? Pode. Os convidados sou eu que vou escolher. Quando, quando, a gente faz um convite, é uma coisa, eu estou te pedindo licença para entrar na sua casa, mas quando eu não te convido, eu não fiz você fazendo parte dessa história. Eu vou fazer outra peneirada em Caratinga, se Deus me ajudar. Vamos fazer o mesmo critério. Agora, não adianta sair jogando pedra no Clube Caratinga, o Clube Caratinga não tem nada a ver isso. Não adianta jogar pedra no professor Nil, que ele também não tem. Eu sou o responsável pelos meus atos. E, sem dúvida nenhuma, quando esse cara fala que ele é responsável, ele é mesmo, né? Se tem alguém que não foge da responsabilidade aqui, é o Zé Antônio. E a gente apoia, assina embaixo o que ele disse. Obviamente, a gente precisa entender que, principalmente, futebol de base, futebol de base, ele precisa ser feito com o que a gente viu lá no Caratinga neste final de semana, né? Na sexta e sábado. essa união entre as escolinhas, né? Aquela escolinha, aquele técnico, aquele presidente, aquele clube que achar que ele vai conseguir fazer um grande trabalho sozinho, ele está enganado, né? Porque as escolinhas, os núcleos, os clubes precisam conversarem. A gente não pode confundir a realidade, a rivalidade de dentro de campo com a rivalidade de fora de campo. Uma coisa é a rivalidade dentro de campo. Aquela rivalidade esportiva. Ela é. Necessária e saudável. Outra coisa é a rivalidade de ego, é a rivalidade fora das quatro linhas que não leva ninguém a nada. Principalmente quando essa rivalidade é no topo da cadeia alimentar ali em cima, que é quem organiza e que é quem manda. O jogador tem rivalidade um com o outro, briga pela posição, quer ganhar. Agora, os dirigentes eles não podem ser rivais fora de campo. Porque senão ninguém ganha. Futebol não é feito sozinho. Ninguém consegue fazer futebol sozinho. E a gente precisa entender isso. E a gente torce para que asa cada vez mais essa união das escolinhas em Caratinga e região da Anil. porque foi muito bacana a gente ver as escolinhas lá de piedade, de Caratinga, e aquelas que não puderam vir é como o Zé falou, por uma falha ou outra lá da prefeitura ou não foi avisada há tempo. Com certeza esse convite foi feito, nós achamos no momento ali que foi meio corrido esse convite. Os professores que lá estiveram com a gente esse critério de amizades, respeito uns com os outros, respeito humano, carinho uns com os outros, e isso é muito gratificante. E é muito bom, é saudável essa reunião que a gente está sempre conversando junto. Os pensamentos se equivalem às maneiras de agir, o que nós pensamos para o futuro para esses garotos. Então, a gente não a gente lago o pessoal, pensa no coletivo mais para o futuro das crianças. Que para mim, eu já estou no final de carreira, então eu quero fazer o melhor para todos. A maneira de a gente conduzir os nossos trabalhos é o que nos gratifica depois. Talvez com certa simplicidade, mas determinado no objetivo principal que você consegue atingir. E esse laço de amizade entre as equipes que estavam lá, que a gente convidou, e outras da região também, que eu não tenho inimizade dentro do contexto esportivo. A rivalidade, a minha rivalidade se restringe às quatro linhas, dos meus atletas também, ela tem que restringir dentro das quatro linhas quando é disputa de títulos. É necessário que a gente exija hoje o garoto fair play, que se cumprimente antes e pós-jogo, para ser aquela amizade, o respeito de ser humano, de confraternização com o outro, a socialização em si, porque a gente programa isso, muito isso, trabalha em cima dessa ênfase da socialização das pessoas com o meio em que ela vive, mas surgem os imprevistos, isso a gente não vai tocar, não é o meu foco no momento, mas, no todo, o que nós percebemos que a gente está no caminho certo. De antemão, eu deixar bem claro, quero agradecer de coração a toda a equipe do esporte com o Caratinga, a sua diretoria, se a gente ficar falando demais ali, a pessoa achou que estava uma certa bajulação, mas, no todo, o trabalho que a gente vem fazendo, esse ano, deram uma liberdade, uma segurança para a gente fazer os nossos, desenvolver os nossos trabalhos, e, graças a Deus, acho que essa equipe está no caminho certo, com toda a simplicidade, a humildade, a determinação que eles estão nela, e estão deixando o Ilma Zuzé com a parte esportiva naquilo que a gente pensa para futuro do esporte do Caratinga, no engrandecimento do futebol na nossa região, porque a gente tinha cobrado, todos os anos tinha cobrado, chega o sinal da distrital, capa de regional, por que o esporte do Caratinga, por que o Caratinga não tem uma equipe representada no Estado, e são todos, são todos que falam essa mesma pergunta, eu te digo, como é que eu posso responder para uma coisa que no momento eu não tenho competência para tal, ou seja, não tenho, eu, professor Niu, consegui fazer isso, mas com a equipe de trabalho, do mesmo pensamento que eu e o Zé, na linha de raciocínio, com a equipe dessa que está no momento na frente da diretoria do clube, por que a gente não pode, de repente, a gente vai chegar a um consenso de trazer mais pessoas de um nível melhor do que o nosso, para a gente conseguir na região, a gente formar uma equipe representando o Caratinga para disputar uma competição de alto nível. então, para isso que a gente tem, para a polícia que a gente tem que fazer esses projetos, essas seletivas, às vezes, a união entre os treinadores, ela é necessária que se faça para se tirar, buscar o melhor que eles tiverem por lá, para que no futuro a gente possa mostrar o valor que a região tem, que a cidade tem. Então, agradecer também, Rogério, esse espaço que o Atlético Mineiro nos forneceu, agradecer de coração ao professor Eugênio que esteve aqui conosco nessa seletiva, muito, que a gente foi uma excelente pessoa, o professor Robertinho, uma extraordinária pessoa, show de bola, show de bola, o Jorginho abriu o coração, abriu a casa para eles e para a gente, deu um, e você também está nos apoiando todo mundo, acho que a gente não tem como palavras para agradecer vocês que trabalham na área do esporte divulgando, porque nosso trabalho, Rogério, só vai aparecer se você estiver nos dando apoio, porque não adianta nós trabalharmos lá, se você não abriu esse espaço para a gente divulgar o nosso trabalho. Também, te agradeço muito, de coração, eu sei o passado que você teve no esporte, você tem um conhecimento muito grande do futebol, tem a convicção daquilo que você quer, dos seus pensamentos, dos seus ideais, com respeito ao futebol, você tem um alto conhecimento nisso aí, leva para todos os esportistas, todos os dias, o que acontece no futebol da região, o futebol mundial num todo, então você tem conhecimento muito grande, está capacitado para isso, está o cara gabaritado para isso, e a gente fica lisojeado que você desse a abertura a todo o sistema, da imprensa envolvida, a gente fica agradecido de ceder esse espaço para a gente, para a gente estar divulgando e vir aqui também para mostrar para vocês o nosso trabalho. o esporte do Caratinga nos seus presidentes, o Zé, esse aqui, acho que é a parte que faltava. Eu costumo dizer, Nil, que o seguinte, o esporte do Caratinga, um clube de 100 anos, ele já foi bem administrado, mal administrado, como qualquer casa, qualquer família, e, obviamente, esse exato momento do Caratinga me parece muito bom em termos administrativos, esse exato momento, estou falando desse agora, porque eu estou acompanhando um pouco mais de perto, a equipe que foi formada lá, outro dia, teve aqui o Renê, eu estou sempre em contato com o Edgar, o próprio Joel, Então, assim, as pessoas que estão à frente do esporte do Clube Caratinga hoje, posso estar enganado, porque eu não sou sócio do clube, mas eu acompanho as pessoas que são, vocês que estão diretamente ligados. O Caratinga hoje me parece que está bem administrado, principalmente na questão esportiva. Existe esse desejo de ver o Caratinga forte de novo esportivamente, e isso é muito bacana, então, não é por acaso que é dada essa liberdade para você, para o Zé Antônio. E o Zé, quero agradecer ele mais uma vez pela presença, o Zé é praticamente meu sócio aqui, eu espero que ele volte outras vezes, né Zé, e não se acanhe não, sempre que tiver algo para a gente lá, pode mandar aquela mensagem, né, e se eu não responder, porque eu não vi a mensagem ou não tive condição de responder, mas eu fodendo, imediatamente a gente retorna. Eu queria só agradecer a você, a todo o pessoal que está nos vendo, e dizer que nos dias 29 e 30, o esporte do Clube Caratinga está na peneirada do Santos, nessa seletiva do Santos, a gente está fazendo tudo para que a nossa cidade volte a ter o bom futebol, e digo mais, obrigado a todos os atleticanos que nos ajudaram e que não nos ajudaram, o importante é que a casa para o esporte do Caratinga foi aberta e aberta através desse pessoal do Atlético que merece todo o respeito do mundo por ter vindo a Caratinga. Só um detalhezinho, eu quero agradecer também o pessoal da faca, que forneceu aquele bandeirão que o bandeirão foi um show de bola que eu achei engraçado todo mundo que quer tirar foto da frente daquele galo, aquele galo, eu achei muito engraçado aqui, foi muita gente tirar foto lá com aquele galão lá atrás do gol ali, está de parabéns para o pessoal da faca, muito obrigado por ter cedido aquela bandeira lá para a gente, o pessoal do Atlético também, o Eugênio, ficou, achou interessante, aqui gratificante por aquilo ali, o mais gente muito obrigado, a gente toca para frente agora, se Deus quiser outras chances virão por aí. E obviamente futebol, esporte, principalmente amador, ele é feito dessa forma, é com as pessoas se unindo em torno de um objetivo só, é claro que pensamentos diferentes sempre vai acontecer, o Niu não pensa tudo exatamente igual a Zé Antônio e vice-versa, mas existe um respeito muito grande entre eles, eu acho que tudo começa pelo respeito, pensar diferente é legítimo, é saudável e é bom, agora o que a gente não pode é brigar por pensar diferente, é isso que é complicado, eu quero agradecer a você também que está com a gente até agora, daqui a pouquinho o assunto vai ser Copa Distrital de Caratinga, meu amigo superintendente, o grande João Pereira, o grande João Sapão, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente para a gente poder falar de futebol na Copa Distrital, fica ligado aí porque o programa não acabou ainda não, aquele abraço. Aquele pão quentinho saindo do forno, biscoitos artesanais, bolos, aqui na padaria Santa Cruz, a gente faz de tudo para que você tenha o perfeito café da manhã, e para o lanche da tarde tem salgados, hambúrguer, baguete, dá até água na boca, não é? Ah, e tem também produtos sem lactose e sem glúten. Para deixar a sua festa ainda mais gostosa, recebemos encomenda de bolos, tortas e docinhos. Aqui na padaria Santa Cruz só produzimos alimentos que colocamos na mesa de nossos familiares. padaria Santa Cruz, padaria Santa Cruz, há mais de 17 anos com você. VIP Eletrônicos, a loja de informatic games mais completa da cidade. Jogos para todas as plataformas, placa de vídeo, placa mãe, memória, processador, notebook, celular, videogames, drones e acessórios em geral. Na VIP Eletrônicos, você tem também assistência técnica em computadores, notebook e videogames. Tudo isso com o menor preço e profissionais capacitados. Tudo que é novidade, você encontra na VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412, em Caratinga. Por que ficar em um mundo onde você é só mais um? Se você pode fazer parte de um mundo colaborativo, compartilhado e digital. Faça parte de um mundo onde você participa das decisões e dos resultados, onde movimenta sua conta quando quiser e de onde estiver. Baixe o aplicativo Cicobi, faça parte e venha para o mundo onde você é essencial. Aplicativo disponível para download. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul. A cor que você quiser com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então, vem pra Tinalto Tintas telefone 3-321-7373, Rua Nova, Garatinga. A autoescola unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A autoescola unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista em prator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite, aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola unida, de mãos dadas com você. Vamos ver a conta. Bom, pessoal, deu 100 reais para cada um. Mas aqui, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa, não pode deixar. Tem promoção. De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro cego. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção cartão premiado Cicobi Card. A cada 100 reais em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião para continuar aquela resenha aqui no Super Canal 100% Caratinga e agora falando de Copa Distrital. Um oferecimento especial do Café Paula Mancial, café mais gostoso do Brasil. de manhã à tarde e à noite com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate, com aquela rosquinha de nata que a vovó faz. Café Paula Mancial, uma delícia. Experimente, garanto que você vai adorar. Eita, cafezinho bom esse Paula Mancial. Meu amigo João, superintendente, é meu sócio aqui no Abrindo o Jogo. A gente vai ter um papo agora. O Alex, é isso? Lá do América de Santa Efigênia para a gente poder falar também sobre a classificação da sua equipe e da expectativa da grande final, né? E o João fazer uma avaliação objetiva, João, sobre o que foi até agora a Copa Distrital de Caratinga. Como é que tem sido para você? Muito trabalho, eu sei, dor de cabeça também, mas tirando isso, dá prazer. Rogério, primeiramente agradecer, mais uma vez aberta que é uma oportunidade para a gente estar no programa falando do que a gente gosta, futebol caratinguense. Copa Distrital é uma emoção diferente, 35ª Copa Distrital, você vê que Caratinga não pode faltar a Distrital, o pessoal tem que preparar e que não pode faltar o Regional. A gente vê essa análise técnica da Copa Distrital, eu, pra mim, mesmo sendo só 10 clubes, pra mim, a mais disputada de todos os tempos. Grande, pequeno, pra mim, esse ano não teve essa avaliação. A gente vê artilharia, pela artilharia da Copa Distrital, o artilheiro, esse ano tem 8 gols. Qualquer gol então, foi difícil. No ano passado, o artilheiro da Copa Distrital, o Felipe Canibal, 28 gols. Então, você pega aí os distritos que entraram na Copa esse ano, se fortaleceram com 10 equipes, chegaram grandes, achando que eram grandes e pequenos, achando que estava na hora de mostrar o futebol dentro de campo. A gente vê, teve algumas discussões, tem o parecer da arbitragem que todo mundo reclama, a gente vê o jogo aí, nacional, internacional. Traz a polêmica na Copa do Mundo, na Distrital, no Brasileirão, na Copa Brasil, em qualquer lugar. O VAR está aí, né? O VAR está aí. nós vamos trazer o VAR daqui pra Caratinha. Na hora dessa, ele chega aí. Tem que chegar. Tem que chegar. Então, a minha avaliação é essa. Muito competitiva, muito agradável, confusão no futebol, isso aí todo ano tem. Quando não tem no futebol, tem no bastidor. E pra mim, tá normal e o pau tá quebrando. Tivemos ontem as quartas de finais, semifinais, desculpa, o bicho pegou. Estamos aí agora passando pra próxima fase aí, que é a final, e que a gente espera ter um grande público no Doutor Maninho. Bacana. O Alax, a América de Santa Efigênia jogou um campeonato regional, fez um bom papel na Distrital, era apontado como um dos favoritos e chegou a final, cara. E o que esperar daqui pra frente? É, primeiramente, boa tarde. Agradeço a oportunidade por estar aqui falando. É o seguinte, eu creio que essa de favorito fica só pros torcedores fora de campo. Isso não tem... Eu te falo assim, pelo regional, a gente jogou com os planados aí, gastamos muito dinheiro, a gente só com o turno de casa, o João sabe, a gente saiu aí nos pênaltis, é questão de sorte. A Distrital, a gente investiu um pouco mais. Planejamos antes, entendeu? Planejamos antes, a gente correu atrás dos meninos aí, que a gente achou que daria certo, só que é o seguinte, a gente foi jogar aí a equipe do Pedrinho, a equipe que não investiu, jogo difícil, a gente ganhou desde no último minuto, o time do Carlinho, o Macá, a gente perdeu o primeiro jogo para eles, dentro de casa, na estreia, então, é o que eu te falo, favoritismo, isso é só fora de campo. e trabalhando com os pés no chão, a gente jogou os dois jogos da quarta de finais, e o da semifinal agora com o pé no chão, e sabíamos que isso é difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória e chegar nessa final, depois de dez anos que a gente não chegava na final. E Santa Efigênia tem uma tradição forte de futebol, o distrito de Santa Efigênia é impressionante, tem uma tradição de bons jogadores e de montar times fortes. Ano passado, o Palmeiras de Santa Efigênia ganhou o aspirante com o nosso amigo Arimar, e esse ano vocês estão na final com a América, então, mostra que o distrito tem feito um bom trabalho já há algum tempo, e tem muito jogador que é conhecido o nosso aqui que está com vocês lá, né, Alex? É, muito jogador que os caras aqui, o Goiaba, o Wilson, está tudo com a gente lá, o Luquim, os meninos do Amudez lá que, assim, particularmente é amigo meu, entendeu? Os caras deram moral pra gente, foram pra lá disputar com a gente como eles não viriam pra Copa, Nardim, aí tem, a gente trouxe também o Alcedinho, um cara aí que eu não tinha contato com ele, mas é um cara especial aí que... Sou fã do Alcedinho, entendeu? Um cara muito inteligente e a gente é o seguinte, a gente chega pra essa final aí contra o Patrocínio, eu creio o seguinte, não tem favorito, não tem favorito, afinal, ela se resolve em detalhes pra mim. É, eu conversei hoje pela manhã com o Nardim e ele falou exatamente sobre isso aí, ele falou exatamente da semifinal da derrota do Dom Lara para o Patrocínio, de detalhes, o jogo às vezes é no detalhe, principalmente numa competição tão equilibrada, né? E o João pode ficar muito à vontade pra poder falar disso, porque o João é superintendente, João, ô gente, mas é ontem, o João era técnico de futebol, foi campeão da distrital, conhece futebol das quatro linhas, conhece montagem, o João não nasceu no cargo não, ele tá no cargo há pouco tempo, né? O João veio lá do campo, né, João? Então, quando você fala das quatro linhas, você fala do vestiário, é algo que você viveu e pode ficar à vontade pra poder falar, né, meu amigo? É, Rogério, eu tava falando com ele ali agora, ele falou, sim, e o regional? Eu falei, esse rapaz, eu não tô querendo mexida com o regional não, tô querendo voltar pra beirada de campo. Falei lá que eu gosto, não, tem que organizar e tal, falei, não, velho, tô querendo voltar pra beirada de campo. Eu brinquei com ele, quem ganhou, ganhou, porque eu tô voltando. O que eu tenho pra falar da distrital é o seguinte, eu via, pra você ter ideia, o aspirante do América como o favorito. Caiu. Senão você vê uma situação dessa, aspirante. Mas a categoria aspirante também deixou de ser aquele negócio, ah, o aspirante é o cara que não consegue jogar o titular. Tem gente que tá montando aspirante mais forte do que titular, ué. Aí eu vou explicar o que eu tô falando de técnica. Aí eu vi, via o Pedrinho do Laje como mais forte, as duas equipes mais fortes. Caiu ontem também. Eu falei, puta que pariu, tá perdendo essa estigmática de time mais forte. E eles caíram contra o Don Laro, Don Laro tá na frente, na final. Entendeu? O Pedrinho tirou o time forte, tá na final. Não, saiu. Então você pega, aí o Vila Nova, ele perdeu os medalhões da casa, Edson, Willian, Romim, Rafael, já saiu há mais tempo. Tão no patrocínio e tava no Don Lara. Aí os caras, o Tarcísio perdeu a base dele toda. Só que ele foi inteligente, ele montou uma equipe forte aonde, os caras, não, ele não fez isso. Pra mim, ontem o estudo foi tático, eu vi esse estudo. Ou ele ganhava, ou titular, ou ele ganhava aspirante. Tá na final com aspirante. Ele preferiu apostar no aspirante. Você pega o time dele, titular, do titular, tá todo no aspirante. que esse ano a gente fez uma inovação, pra quem não sabe, a Copa de Citão, ela tinha direito a cinco acessos. Pra facilitar a vida dos técnicos e a vida dos clubes, a gente subiu pra dez acessos. Então, o cara que tem inteligência, ele priorizou uma equipe, então ele tem uma equipe forte, tanto no aspirante, quanto no titular. E isso que foi um dos diferenciais da Copa, até agora, se você for analisar... Talvez esteja aí esse ponto de equilíbrio, né, Alex? Que a gente viu que... Na verdade, eu não... Teve alguma super goleada esse ano na digital? Porque teve um ano aí que a gente tinha goleada de onze, de sete. Esse ano a gente teve alguma super goleada assim? Eu vi uma goleada, se eu não me engano, vou falar aqui, foi só uma goleada do São João, no... Do patrocínio no São João. De seis, uma deles de sete, sete a dois no Guanabara? Foi? Qual que foi a goleada de vocês? Não, a nossa foi cinco a zero, assim, o placar mais elástico na equipe do Carlin. Na equipe do Carlin. É, e teve a outra do... Do Dom Lara na equipe do Carlin. Também. Mas aí já eram os favoritos, o Dom Lara e vocês. Mas eu me lembro de algumas Copas aí que... Tava todo mundo goleando. É, então realmente mostra que esse ano tá bem mais equilibrado. E isso, Rogério, eu tô falando. E o time que foi goleado do patrocínio veio pra jogar, perderam de dois com o Jerônimo na zaga que disputou todas as competições. Não tô falando, tô desmerecendo o Jerônimo. Mas você pega um camarada. O Jerônimo é uma entidade da Copa Distrital. Você pega um camarada que jogou... A primeira Copa? A primeira Copa Distrital. Há 35 anos atrás? Jogou com o Dom Lara, um jogo duro, dois a zero só. Verdade, Exatamente. Segurando um atacante igual o da última Copa que foi o Felipe. Entendeu? Aí você fica assim, puta que pariu. Nós estamos falando assim, é um prazer ver o Jerônimo. É prazer. Entendeu? Então eu vejo que a Copa Distrital não pode acabar, tem que continuar esse charme. As equipes que eu e você sempre cobrando sempre se organizar igual ele organizou esse ano. Entendeu? Chegar a ser campeão é um... é um passo a mais. Mas se organizou pra chegar onde chegou até a final. Isso pra mim é muito importante, é muito bacana. Eu acho que é muito válido, Rogério. Agora, em relação à arbitragem, eu vejo nos grupos, inclusive no grupo da Copa, algumas pessoas questionando a questão da arbitragem. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nível da arbitragem ele precisa melhorar sim. Mas não é o nível da arbitragem só de Caratinga, não. É o nível da arbitragem do Brasil que precisa melhorar. Em consequência, o nível da arbitragem de Caratinga também, né, Wallace? Eu acho que tem que ser melhorado sim o nível da arbitragem. Mas, por outro lado, eu acho que o jogador, o dirigente, é algo que eu cobro muito. Precisa melhorar também o comportamento e a educação dele à beira do campo. Porque não adianta só cobrar do ato pra que ele não erre e se o cara continua errando à beira do campo, né? Então, é uma exigência que a gente precisa de fazer também, né? É, com certeza. A gente que está de frente assim, a gente sempre quer estar ganhando. Claro. não vou falar que a gente não altera porque altera. Quem jogou o futebol sabe que... A gente altera, a gente quer ganhar, entendeu? Igual acontece alguns fatos aí. Tipo assim, eu não vou entrar em detalhes porque a gente tem amigo dos outros lados, já aconteceu comigo, deu ser prejudicado já, muitas vezes, não é pouco. Só que o futebol de Caratinga eu vejo numa forma que já melhorou muito do que era. do que era, que antes tinha agressão direto aos árbitros, ao jogador mesmo. Hoje em dia já melhorou e tem melhorado. E é preciso melhorar ainda mais. É preciso melhorar ainda mais. Eu concordo com você, melhorou bastante. Eu joguei a Copa distrital uma época, anos 90, onde tinha jogo que da medalhinha para baixo era canela mesmo. Da medalhinha para baixo era tudo canela, o pau quebrava, né? Eu tinha uma defesa mais ou menos resistente com o Fernando Bocão Lindolfo que me garantia, mas realmente era um negócio meio complicado. Agora, se tem algo que eu não consigo entender muito no futebol, principalmente no futebol amador, mesmo estando nisso desde que nasci, é quando começa durante a semana, e aí é um assunto mais delicado um pouquinho, se você fica à vontade para responder ou não, e tanto você também, Alex, que é o seguinte, quando começa aquela história de bastidor de que, do outro lado teve dirigente procurando o jogador meu para dar ele dinheiro para ele poder não ir no jogo. Teve dirigente querendo saber quem é o árbitro para poder comprar o árbitro durante a semana e ele prejudicar o meu time e favorecer o dele. Infelizmente, quem jogou futebol sabe que isso não é folclore, existe. Acho que não aconteceu dessa vez na Copa Distrital de Caratinga. Estou falando acho porque seria leviando falar que não aconteceu ou que aconteceu já que eu não estava lá. Que existe, existe. Eu não consigo entender no profissional quando a diretoria do Cruzeiro ou do Flamengo ou do Corinthians tenta ganhar nos bastidores de maneira irregular, tem uma premiação em disputa. Milhões. No Amador, a única coisa que está em disputa é o título, que é o que fica. no Futebol Amador o que vale para quem jogou futebol para você que está à frente para o João é o mérito de ter ganhado. Se você paga para ganhar que mérito que tem? Qual o gosto de ganhar uma competição que você comprou o árbitro ou pagou o jogador adversário para não ir? Eu sinceramente nunca consegui entender isso. E eu estou falando gente, de quem já foi prejudicado e favorecido por atitudes assim. Eu já joguei em time que foi favorecido e eu fiquei sabendo depois do jogo e fiquei muito bravo e já fui prejudicado também. Então qual o mérito de se ganhar uma competição onde você pagou o árbitro para ele te favorecer? Então eu juro que eu não consigo entender, João. Eu estou nisso há muito tempo e não consigo entender. Você que está no futebol há bastante tempo também consegue entender esse tipo de atitude? Rogério, eu fico vendo essas falas durante a semana e isso aí para mim é vontade de querer mexer com a Copa, mexer com a arbitragem, cada um tem um estilo de trabalhar. Eu não julgo o estilo das pessoas trabalharem. O meu estilo, desde que eu comecei a trabalhar no futebol, a minha renovação é educação na beira de campo. Eu acho que a educação ela vai ganhar o mundo, ela transforma as pessoas. Então eu vejo, eu fui, eu estava vendo o lance ontem lá, esse lance do gol anulado, eu saí com o Santa Cruz de um pênalti que existiu no Caratim, o atleta empurrou o meu, ele bateu a mão na bola e para mim a melhor atleta da região, eu vou falar quem é, Liliane, sou fã, número um dela, ela deu o pênalti e eu, o pênalti dado, se ela quisesse voltar, ela voltava, eu não ia bater nela. Entendeu? E ela foi lá e deu o pênalti, eu fui obrigado, sofri o pênalti e fui desclassificado na Copa. Eu estava lá presente. que não foi pênalti, mas em um momento ela teve intenção de dar, erra, o ser humano erra. Agora, falar que o cara foi conivente, que ele recebeu um erro no futebol amador, o que nos motiva foi o que você falou, é o domingo sair de casa, ver que a esposa vai junto, que os filhos te acompanham. Ontem, meus dois meninos menores estavam na beirada de campo no intervalo, rolando na grama, entendeu? E eu sou hoje, o que? Promotor de eventos da digital. Mas eu ainda gosto de ver eles lá, curtindo, vendo aquilo ali. É a comoção social, a união de classes, entendeu? Você pega América e Santa Fevênia, Dom Lara, patrocínio, é a união de escolas. a Copa Distrital nasceu, é criada pelo saudoso Otávio Cirilo, em 1984, com esse objetivo, né? Unir os distritos de Caratinga. O objetivo da Copa, quando nasceu, lá em 1984, pelas mãos do senhor Otávio Cirilo e do saudoso Nelson Souza também, foi exatamente isso. Agora, Alex, você está no futebol há quanto tempo? Você tem quantos anos hoje? Há quantos anos? Então, você está no futebol ontem, você começou ontem o futebol. Mas, obviamente, já deve ter ouvido muitas histórias também, porque o Palmeiras de Santa Efigênia, o América de Santa Efigênia, como eu já falei aqui, tem uma tradição em Caratinga e na região. Você já ouviu histórias desse tipo? Que há... Você já teve jogador seu que foi procurado para não ir para o jogo, porque ofereceram pela grana? Você já passou por esse tipo de situação? Olha, durante o tempo que eu estou no futebol, que eu estou lá, ajudo meu pai no que precisa lá, a gente nunca teve um atleta sem que falou, que foi procurado, porque a gente sempre prioriza a turma da casa. A gente traz de fora o que a gente precisa. Entendeu? A gente sempre ouve questões de falar, eu mesmo já muitas vezes já falei, igual já perdi jogo ali no campo Caratinga ali, onde um zagueiro faz o gol contra e o juiz dá impedimento. Entendeu? É complicado. Aí é uma falha terrível. Uma falha terrível. Eu não consegui entender até ontem. Talvez hoje eu entenda. Mas, eu mesmo já falei, só que, no momento que você está ali no gás ali, nervoso, você fala muita coisa que depois você acaba arrependendo. Isso no futebol existe. Com certeza. Existe porque eu já, eu já fui vítima e já presenciei. Então, assim, existe, existe. O que eu não consigo entender é por que as pessoas fazem. Gente, e mais uma vez aqui, antes que apareça alguém e falem, ah, o Rogério falou, o Rogério está falando nada, eu estou dizendo que existe no futebol. Não estou dizendo que aconteceu esse ano na Copa Distrital. Seria leviando da minha parte dizer que aconteceu, porque eu não estive em nenhum jogo da Copa Distrital de Caratinga. mesmo se estivesse à beira do gramado, eu não poderia afirmar que houve má intenção do ato, porque aquilo que o João falou, as pessoas erram. Então, eu estou comentando, dizendo que eu já presenciei no futebol, né, que realmente, infelizmente, acontece. Não estou afirmando aqui que aconteceu e até acho que não aconteceu. Pelo que eu, pelo que me foi relatado, acho que não aconteceu. Houveram falhas, mas acho que não aconteceu má intenção. Mas é que, infelizmente, durante a semana, sempre de um jogo decisivo, a gente ouve muitas histórias, né? Rogério, aqui eu tenho a honra de falar que é meu amigo fora dos gramados. De hoje que eu conheci ele no futebol, eu trouxe ele para dentro da minha família como amizade, né? Então, e falar do Santa Efigênia com a história do Palmeiras, o Américo de Santa Efigênia, a gente fala, ah, ele entrou no futebol hoje. Não, a família dele, um dos melhores campos do município é o quintal da casa dele, dele, do pai dele, o Cláudio. E eles cuidam daquilo lá, mesmo sendo do município, sendo deles, com o maior carinho, entendeu? É, a família dele, tradicionalismo, o Palmeiras, o Américo, então é isso que acontece. Então a gente vê, Rogério, a arbitragem hoje num nível muito fraco. Me desculpe os meus amigos que estão apitando os jogos aí. Tem alguns muito bons, mas os auxiliares estão complicando os hábitos. E eu tenho que, quando eu vou falar e eu falo a verdade, eu tenho que ressaltar o que o meu amigo Dedeu falou ontem na beirada de campo. Eu gosto de futebol. Você gosta de futebol, ele gosta de futebol. Hoje, futebol é muito vigor físico. Então o cara que não gosta, ele tem que procurar uma academia, ele tem que procurar uma corridinha na Avenida do Gross, ele tem que procurar o livro de regra, se for o ato, dá uma lidinha no livro de regra. O cara não pode entrar despreparado fisicamente, ou seja, bandeira, ou seja, o hábito. Jogador nem se fala, mas hoje, para acompanhar a partida... O jogador não joga, né? O jogador se entra, desde ele, ele joga. Você vê, atleta profissional, já vou falar aí do menino do Vasco, que foi embora, jogou o ano passado um leão para jogar. O atacante, o Marcos Lopes, o ano passado, um leão para jogar. Chegou aqui hoje com 112 quilos, campeonato brasileiro. Vai lutar, não dá para jogar. O ato é a mesma coisa, você está vendo a galera aí, pode saber a regra, gente, mas se estiver preparado, mal preparado fisicamente, não acompanha a partida. Eu gosto demais do Negodão apitando, ontem o menino que teve o equívoco lá com ele, eu gosto demais dele no apito, o João Gross que parou, você tem aí o Eduardo, entendeu? Então, eu falei que... Eduardo é bom árbitro. Falei de quatro atos aí, então você não tem... Bom árbitro, verdade. O Amarelinho, ontem apitou muito o jogo dos caras, entendeu? Mas, tem que fazer... Tecnicamente, eu acho que ninguém discute a qualidade dos caras não, né? Os caras é bom. Ninguém discute não, acho que pode discutir a questão física, né? Então, galera, vão preparar fisicamente, vão fazer um trabalho na Avenida do Gross, ou procuram academia que vai fazer a diferença para vocês. Esse era o meu conselho que eu tinha que deixar para a arbitragem, porque o camarada que corre em cima do lance é muito difícil de ele errar. É, e outra coisa, mesmo se ele errar, o jogador vai ficar inibido de reclamar porque vai estar muito em cima do lance. meu amigo Wallax, o que você espera, obviamente você espera do seu time campeão, mas o que você espera da decisão contra o patrocínio que você falou que favoritismo é fora de campo, mas o time dos caras é forte, hein? Não é brinquedo não, hein? Favoritismo, eu falei até quando, até a semifinal. para a final para a final não existe favoritismo, para a final não existe isso. Outra equipe também tradicional, também o patrocínio, entendeu? A gente já fez final com ele já, onde a gente deu sorte e ganhou, entendeu? Eu espero para a final é o seguinte, um jogo muito bom e espero de coração que a arbitragem não atrapalhe em nada, que a arbitragem apite certinho, que não favoreça nem o meu time e nem o dele. O que eu espero é isso, porque a festa, eu sei que vai ser uma festa bacana, né, João? Vai ser uma festa muito bacana. O troféu é espetacular, né, cara? O planejamento que o João passou para a gente é um planejamento muito bom, é bacana demais, o troféu top de linha, entendeu? Sobre a festa eu sei que vai ser muito bom, mas mesmo é sobre a arbitragem e eu espero que ela não interfira em nada para a final. Quero agradecer aqui meu amigo João, que já é meu sócio aqui, o Alex, que é a primeira vez que vem aqui. Leva um abraço meu lá para o pessoal de Santa Figenia, tá bom? Tenho um carinho muito especial por aquela galera lá. Aquilo que eu falei é um lugar que tem história no futebol de Caratinga, sempre montou times muito fortes, da família Rosa lá, manda prender e manda soltar, né? Então a gente sabe que o pessoal lá não é brinquedo não. E eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora, como eu já disse aqui na abertura do programa, quando comecei aqui o papo com o Nil e com o Zé Antônio, o programa de hoje a gente oferece esse abrir o jogo na memória do nosso amigo Peter, né? Que nos deixou essa semana. O Peter nos deixou essa semana depois de sofrer um atropelamento na última sexta-feira. Ele não resistiu na segunda-feira e faleceu. E, obviamente, deixa um vazio pelas ruas de Caratinga porque é o nosso super-herói preferido, né? Então a gente deixa um abraço aqui para a família, para os amigos e o Peter, na verdade, era da família de todos nós, hein? Ele era da família de todo mundo. Então a gente deixa aqui o nosso abraço e, sem dúvida nenhuma, vai ficar um vazio muito grande porque era um cara que me chamava de Peter 2 porque ele era o Peter 1 e ele não abria a mão de ser o Peter 1 e eu humildemente aceitava o posto de Peter 2 honradamente. Então fica na memória o nosso amigo Peter. E, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Não é isso, João? Rogério, você não perguntou como seria o final, né? Eu vou atravessar. Opa! Manda ver, você manda, rapaz. Você que manda. Na verdade, Rogério, a gente está tendo as festividades aniversárias da cidade e ontem eu estive até em campo com o meu amigo saudoso, Munizinho, que foi um dos mais inteligentes diretores esportivos que passou lá dentro do departamento e ele veio falar comigo, ô João, você pegou uma bomba, né? Que você pegou cultura, esporte, juventude e a gente... Você pegou tudo, né? Aí fica difícil também. Então, tem as festividades dentro de Caratinga, há muito tempo não tinha, mas como a casa está em roda, a gente está fazendo aniversário da cidade, trazendo aí o povo para a rua com os eventos do aniversário da cidade, o policiamento falou que não daria para nos prestar segurança no dia 23, que seria a data da final. Então, a gente está em conversações com os clubes, seria no dia 30, programado para o dia 30, mas a gente tem uma reunião na próxima quarta-feira agora com as quatro equipes envolvidas na final, que é o aspirante Vila Nova de Sapucaia, meus parabéns por ter chegado, o Esporte Clube Don Lara, meus parabéns por ter chegado, América de Santa Efigênia, meus parabéns por ter chegado nessa final, e a equipe do patrocínio, meus parabéns por ter chegado até a final. Então, a gente vai reunir com as equipes, a gente tem algumas ideias para essa final, eu quero já deixar claro que a gente vai estar levando para o distrito esse ano um show de espetáculo de antemão para já deixar saber, a gente vai ter um show para eles, a premiação vai ser na Praça Cesar Alvim, coisa diferenciada, com mais ou menos a estrutura que está acontecendo hoje, a festa no aniversário da cidade, ali na Praça Cesar Alvim, para ser uma coisa diferente a final da distrital. Muitos vão entender como show, espetáculo, não, é um presente às comunidades, uma coisa diferente, nunca vista. E uma das ideias nossas é até mesmo até fazer essa final num dia de semana à noite. A gente vai estar prestando essa proposta para os clubes e essa decisão não vai ser tomada sozinho, vai ser o melhor para os clubes. A gente já deixa isso de antemão, por isso que a gente não vai soltar aqui que dia que vai ser afinal, mas está entre dia 29 na sexta-feira e no domingo dia 30. E queria convidar e que a galera fique ligado e que a comunidade possa vir abraçar. E de antemão só agradecer e o pesar no coração também, igual você falou aí do Peter aí, pessoa ilustríssima dentro da cidade, é uma paixão muito grande, quem não ama o Peter, não tem o coração gigante que ele tinha aí, era um camarada que vai fazer muita falta em Caratinga e a gente se possível vai fazer uma homenagem para ele aí nessa final, a gente fala que é homenagem, a gente pensa em fazer homenagem ao cara que tinha acabado de ganhar a casa dele, tinha sido feito uma homenagem já pelo caratinguense mas a gente fala fazer homenagem quando está vivo mas infelizmente eu acho que agora também ele merece essa homenagem e essa homenagem aí à família dele e meus sentimentos e é só um abraço mesmo e um carinho a todos aí. Bom, obrigado pelo carinho obrigado pela audiência semana que vem a gente volta se Deus quiser aquele abraço. Música